A maior vez do dia tem mais! E aí vem, 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 vem! É o vento do marrom da batera! O que é do meu carão? Acho que é bom, todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! E aí vem, vem! Momentos finais! E aí vem! E aí vem, vem, vem! E aí vem, vem, vem! E aí vem, vem! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! E aí vem, vem, vem! E aí vem! E aí vem, vem, vem! E aí vem, vem! E aí vem, vem! Paga o som! Paga o som! Tem, tem! Aplausos!